Oi, lindudas e lindudas! Tudo bem, gente? Hoje eu tô uma bloqueira de condições. Por quê Mary Mariah? Mary Mariah? Por que a gente sai gringodíssica, né? Mary Maria Makeup me mandou um press kit muito maravilhoso, como ela mesmo fala. Tem pincel, aqui tem mascarilha, aqui tem iluminador e mais batom e um monte de coisa. E aí a gente vai pegar isso aqui tudo e vamos testar. E vamos ver, né? O que a gente vai achar. Eu fiz uma enquete com vocês lá no stories, perguntando se vocês queriam que eu testasse. E, óbvio, né? A enquete tá simplesmente bombando pra que sim, pra que eu teste. E eu sei que ela tem uns lançamentos, né? E aí ela me mandou um monte de coisa e eu fiquei como, né? Passeira. Fala nisso, muito obrigada, viu, Mário, por lembrar de mim e por colaborar. A gente tá produzindo conteúdo de jornalismo investigativo aqui pra esse canal. Um beijo pra ti. Muito sucesso, tá? Pra tua linha de maquiagem, que ela expanda e cresça cada vez mais. Ó, aqui vem esse, é, negocito aqui, ó. Negocito. Que diz o seguinte, conhece a nova coleção de batons Juicy e os iluminadores poderosos de Mary e Mariah, criados para todos os amantes de maquiagem. Eles desenvolveram três tonalidades alegres e vibrantes, compostas por dois batons mates e um gloss, que é uma verdadeira explosão de frescor. Aí já gostei assim da descrição, achei fina. Nossos batons mate deixam os lábios altamente macios, sem a sensação de secura. Eles possuem alta fixação e amarão seus lábios como nunca antes. O gloss possui uma tonalidade incrível combinada com um extraordinário brilho do... Duradouro. Não douradouro, duradouro, tá? Não sei se é dourado. Enfim, se for vai ser coincidência, né? Mas tá escrito duradouro. Não podíamos deixar de lembrar pra você a arrasar no brilho com os nossos iluminadores. Desenvolvemos quatro tonalidades, Solis, Luna, Estela e Aurora, que certamente farão você se destacar em qualquer momento do dia ou da noite. Um beijo, beijo, gente. Então, eu vou começar testando esse pincel, que é um pincel super famoso, é o pincel de base, né? De Mary e Mariah. Ai, vou parar de falar assim, as pessoas vão me encher o saco. Mas é que nem Ruby Rose, né? Que nem Ruby Rose. Sempre tem que ter um jeito diferente, né? Um jeito só meu, de falar as coisas. Esse pincel da Mary, eu vejo ela usar há muitos anos, né? Eu sei que ele mudou de versão. Ela fez algumas versões, né? E olha que beautiful que ele é, gente. Nossa, é mó lindão, né? Ó, a cerda aqui é sintética, tá? Dá pra perceber o toque, porque ela tem um brilhinho um pouquinho mais. Mas ele é bem gordinho, tem bastante cerda, aparentemente. E ele vem nesse degradê do roxo pro rosa e pro dourado, que eu achei... Belíssimo. Então, vou começar aplicando aqui minha foundation, né? Com ele. Pra gente ver como é que é a aplicação. Vamos ver. Eu vejo que a Mary sempre aplica com ele assim, ó. Arrastando pouquinho, né? Mais com batidinhas. E isso é bom, porque acaba dando uma cobertura muito maior, né? Como eu sempre falo pra vocês, o pincel, na minha concepção, ele sempre deixa uma cobertura mais alta do que quando a gente aplica com esponjinha, por exemplo. Porque a esponjinha, ela sempre tira um pouco do excesso, né? De produto. E com o pincel, tu consegue dosar bem essa aplicação, né? Se tu vai depositar mais pra deixar a cobertura mais completa, ou se tu vai arrastar mais pra deixar a cobertura mais fina, ou se tu vai mesclar pra fazer um meio termo, né? Então, repara que eu caguei a sobrancelha, porque faz parte do meu show, tá? Eu só quero depois te mostrar como corrigir. Eu também vou te mostrar. Enfim, gente, achei que ele espalha bem o produto. Ó, aqui quando eu quero esfumar mais, ó, eu já venho. Posso me devolver com uma batanda, com movimentos mais, né? Assim mesmo. Ah, bom! Com movimentos mais arrastadinhos. Mas esse formatinho dele é bom, porque aqui, ó, tu consegue entrar no olho, nos cantinhos do nariz, porque tem esse corte mais reto, né? De ter essa função aqui, ó, dele ser mais triangular. Eu achei ele bem anatômico. Gostei muito, na verdade, pra te ser assim, bem sincera. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Não porque eu achava que eu não ia gostar nem nada disso, mas porque eu não pensei que ele fosse deixar a cobertura, assim, tão boa. Olha como tá bem polidinha a minha pele. Normalmente, quando, dependendo do pincel que eu uso, eu tenho que vir com uma esponjinha, ficar dando batidinhas pra pele ficar como eu gosto. Mas não achei que precisou aqui, então gostei. Então tá, amiga, já apliquei aqui contorno, corretivo, né? Ó, dei uma recautitada na sobrancelha. E aí vamos testar os iluminadores, que eu estou muito curiosa. Então eu tenho aqui o Estela, o Aurora, o Luna e o Sol. Ó, esses quatro bonitinhos. Aqui são todos em pó. A embalagem deles é muito bonitinha. Ó, é uma embalagem redondinha, transparente. Tanto já consegue ver a cor do produto. Aí vem o nome da Mari em toda ela, com uma cor meio holográfica. Bem holográfica. E na tampinha aqui tem a logo, né? Da Mari, que é essa coroinha. E aí atrás tem todas as informações do iluminador, como o modo de uso, a gramagem, a telefone e a cor, tá? Aí tu abre e ele tem esse dosador aqui, ó. É pra impedir que o produto fique fazendo muita bagunça, né? Daí eu vou tirar esse protetor aqui que eu detesto. Se for estragazinho, tudo bem, que as minhas unhas vão ficar comida, né? Mas também não vamos piorar tudo. Vou começar aqui com a cor mais clara, que pelo que eu estou vendo é o Estela, tá? Posso ter enganado, mas acho que é ele. Aí esses iluminadores eu gosto sempre de colocar aqui, ó. Um pouquinho do iluminador na tampa. Aí eu pego o pincel aqui da tampinha. E opa, tudo, opa, o que é que dá? E aí eu carco, ó. E eu nem carquei muito. Tá, meninas, acho que devo te dizer isso, gente. Menina, que lindo esse iluminador. Mari! Gente, eu já amei essa cor, porque é uma das minhas cores preferidas e mais difíceis da gente achar. Inclusive, vocês já devem ter visto lá no Instagram. Não lembro se o meu ou dos cursos, que eu estava desenvolvendo um bem clarinho assim também. E ele vai lançar ainda, tá? É diferente, não é igual, tá? Mas eu digo assim, que ele é mais parecido porque ele não tem tanto fundo de cor. É tipo um efeito que eu amo aqui, ó. Pra usar no nariz, por exemplo. Que daí eu não fico com o nariz com cor. E é a cor de iluminador que eu mais gosto por ser mais coringa. E olha isso. Que lindo! E se tu quiser, pode fazer ele mais sutil ou um pouquinho mais... Mas eu gostei muito. Agora, eu vou pro Aurora, que é um tom de rosa. E eu achei ele assim... Lindo! Só de ver a embalagem, então. Eu tô louca pra testar ele. Olha aqui que lindinho que ele é. Ele é bem fundo rosadinho mesmo. E a pérola dele me parece ser mais... Não exatamente prata, mas perolada mesmo. E eles estão bem fininhos. Não é porque eles são pá, que ele é aquele iluminador grosseiro, sabe? Que deixa aquele desnível na pele. Isso não tem nada a ver com a intensidade do iluminador, tá? Tem a ver com a partícula de brilho. Tem a ver com a fórmula mesmo, com a composição. E esses estão bem fininhos. Estão lindos, gente. Nossa, essa cor aqui matou a palma, Mari. Tá linda demais. E eu amo rosa, né, gente? Então assim... Ele não fica rosa na pele, tá? Eu gostaria que ficasse mais? Sim. Vou ser sincera, tá? Eu esperava que ele ficasse um pouquinho mais rosa. Mas eu entendi o que ela quis fazer. Ela quis fazer algo mais democrático. E que mal e mal deu um fundinho rosado, né? Esse eu tô carcando bem, que é pra vocês poderem ver, tá, gente? Porque senão, né, não tem muita graça. Mas olha, que lindo, gente. É muito lindo, né? Esse tu vê que ele é tão claro quanto esse. Só que esse é mais quente. E esse é um pouquinho mais frio. Justamente pelo fundo rosa e pela pérola. Um pouquinho mais prata. Adorei. Ah, e o rosa, esse aqui, é o Aurora, tá? E a intensidade desse e desse. Então, tu dosa, né? E o iluminador em pó é muito bom por isso. E quando ele tem a pérola fininha, assim, quando ele tem uma fórmula boa. Tô passando pó aqui pra tirar o excesso e a gente testar os outros dois. É bom por isso. Porque tu consegue dosar a aplicação que tu quer. E aí tu tem, tipo, dois iluminadores em um só. Tu consegue um iluminador mais discreto pro dia a dia. Dosando a quantidade e fazendo uma aplicação mais suave. Tu consegue um iluminador mais médio. Botando um pouquinho mais em um bem pá. Assim, tanto com ele seco ou tipo super pá, se tu quiser molhar. Agora a gente tem as duas cores mais escuras, um pouquinho. Que é o Solis e o Luna. Então eu vou começar testando o Solis. Que ele é um tom bem de bronze, tá? Então, é um tom, assim, que com certeza é pra pele negra. Olha. Oh! Gente, é lindo. É pra peles mais escuras que a minha e com certeza vai dar certo em pele negra. Olha esse fundo. Gente, eu sou mentida, né? É óbvio que essa quantidade não é a correta pra minha pele. Mas eu quero que tu veja a cor do iluminador e o efeito. Então, dane-se, né? Migo, olha isso. Menina! É muito lindo. Ele reflete. Ele tem um fundo bronze com brilho dourado. Com a pérola dourada. Achei maravilhoso. E agora, por último, o Luna. Que é uma cor champanhe. Eu até achei que ele era mais douradão. Mas não, ele é champanhe. É um champanhe mais rosadinho, assim. É uma cor super versátil. Eu acho que dos iluminadores é a cor que mais atende tom de pele, sabe? É esse champanhezinho aqui. Ele tem um fundo levemente rosé. Com a pérola mais clara também. Mas ao mesmo tempo, não tem só pérola clara. Pra dar esse efeito mais champanhe, né? Deixa eu concentrar só. Um pouquinho aqui, ó. Que é onde eu quero que ele fique mais visível. E é óbvio que tá exagerado, tá, gente? Mas iluminador, pra aparecer bem no vídeo a cor e tudo mais, tem que dar uma exagerada. Então, né? Não tem sentido eu vir aqui e botar um pingo pra tu não ver nada e não conseguir diferenciar. Por isso que tá assim. Mas é claro que eu não iria usar assim, tá? Só pra mastigar, pra desenhar. Mas o pessoal não entende. E assim, tu consegue ver muito bem a diferença também. São totalmente diferentes esses dois. Esse é mais pro bronze mesmo fundo. E esse é totalmente champanhe. Então ele vai atender aí vários sons de pele, assim. Até negras claras eu acredito que esse aqui é tenda, tá? E esse tom de pele negra, de modo geral, eu acredito que dê certo também. Porque ele tem um fundo bem bronze, assim. Bem mais escuro. Mas se tu tiver pele negra e já tiver testado, comenta aqui pra gente saber também com certeza. Mas batendo o olho assim, eu realmente acho que dá tranquilamente. Arrumei a pele aqui e reapliquei o Stella. Que eu posso te dizer que é um dos que eu mais vou usar, com certeza. Eu achei todos lindos, gente. E o Aurora é o mais diferente, assim, na minha opinião. E o Luna é o mais... Versátil, né? É o mais... Que vai combinar com mais sons de pele. Então com certeza eu vou usar bastante em curso e em modelo também. Mas em mim mesmo, eu tenho um fraco por esses iluminadores mais clarinhos. Então amei o Stella, Mari. Pode mandar vários, né? Ó, a gente tem que ir pedindo as coisas. É assim que a vida funciona. Não é mentira não, não é assim não. Vai trabalhar, compra a unha. Máscara de cílios. Temos essa embalagenzinha muito fofa, por sinal. Rosinha, com a mesma logo holográfica, né? E com a loguinha aqui e tudo mais. E a embalagem também tá muito bonitinha, ó. Toda... Com essas listras na horizontal. Rosinha também com holográfico. Gostei muito dessa identidade visual, assim, que eles fizeram. E aqui tá o loguinho. B, coroinha. E o aplicador, que é o que eu estou mais curiosa. É dos nossos, amiga. É dos fininhos e mais compridinhos. Que é o meu estilo de aplicador favorito. Eu já disse, primo médico. Mas ele continua me perseguindo com essa tosse infeliz. O que que eu faço? Também não sei. Ah, ele é bem flexível, ó. Tá vendo? Então, vamos ver aqui. Ele tem cerdas realmente bem picurruxinhas. O que eu acho que facilita muito o trabalho pra deixar o cílio separado. Porque a ceda... A ceda quando ela é menor, ela acaba sendo mais durinha, né? Mais resistente, assim. Ela não é tão maleável quanto quando ela é maior, né? Tem mais comprimento. E isso faz com que ela consiga deixar o cílio aqui, desde a raiz, mais separadinho. Então, migas... Esse rímel, eu sei que tem grande chance de eu amar. Porque o aplicador é exatamente o tipo de aplicador que eu sempre falo aqui pra ti. Tendo essas características aqui nas cerdas, normalmente eu gosto muito. Olha, gente, o efeito. Por isso que eu gosto desse tipo de aplicador. Agora, vamos fazer mais uma camadinha aqui com um pouquinho mais de produto. E tu consegue trabalhar bem, sabe, o cílio. Então, é puro amor. Eu gosto dessa liberdade. Aí, quando tem aqueles aplicador trambolho, não é que eu não consiga resultado. Eu consigo também. Só que me dá muito mais trabalho e menos liberdade. Porque eu me sujo muito. Não consigo fazer a mesma coisa, sabe? Então, eu não acho eles tão anatômicos. Por isso que eu sempre prefiro os mais fininhos. E, assim, o ponto da máscara eu achei que tá ótimo. Porque eu acabei de abrir e olha o efeito que deu no cílio. Tipo, não tá aquele cílio grunhado, super molhado. Eu gosto de um pouquinho grunhadinho, tá? Aí, de moça, né? Que lembreou. Mas, tá com um ponto muito bom. Eu gostei. Apliquei a máscara nos dois olhitos. E queria te mostrar uma coisa que eu gostei muito. Que é muito importante em máscara pra mim. Como eu me cago bastante com máscara. É importante isso aqui, ó. Que ela saia com facilidade, tá? Então, pra mim, nunca dá certo aquela máscara que, tipo, ou ela não sai, né? Ou, quando eu vou tirar, ela sai, mas sai manchando a pele, sabe? Isso não acontece. Até aqui embaixo eu tinha sujado bastante. Porque eu gosto de trabalhar bem os cílios inferiores. E aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá bem sujinho. Ele chega até pretinho, ó. Olha só. Ela sai em pedacinho, ó. Até entrou aqui no olho o pedacinho. Pra mim, essa característica é muito importante. É fundamental. Porque senão eu não consigo usar. E eu acho bem importante falar isso. Porque eu sei que, assim como eu, muita gente também se caga com o rimeu, né? Então, é isso. E tá aí o efeito. O que vocês acharam? Eu adorei, gente. Eu vou usar muito essa máscara e vocês vão me ver usando bastante. Porque, realmente, ela é bem do efeito que eu gosto. Fiquei bem feliz. Então, agora vamos finalmente testar os batons da Mari. Que eu recebi aqui duas cores. Tem esse vermelho, que é o na cor ginger. Que ele vem em alto relevo, assim. Assim, pra quem já é meio ceguinha. Tipo, eu assim, é meio difícil de enxergar, tá? Eu prefiro quando vem aqui na bundinha. Mas tudo bem. E esse é o Purple Rain. Gostei bastante das cores. Achei bem diferentes. E, realmente, cores bem alegres. Vamos começar com o ginger. Hum, hum. Parece bem fino. Mas vamos ver se é pigmentado. O aplicador, ele faz, tipo, uma curvinha, assim. Tá vendo? Pra diagonal. Como se fosse um ângulo mesmo. Mas tem uma ponta bem fininha. Ele tem uma textura diferente, tá? É como se ele fosse um líquido mais cremoso, sabe? Não é aquele líquido, realmente líquido, líquido mesmo. E isso transparece bem, assim, na aplicação final dele. Ele é super pigmentado, né? Acho que deu pra ver. Tu não precisa fazer muita camada. Essa cor, pelo menos, não manchou. Vou só dar um retoquinho aqui. Aqui, aqui, aqui. E até é bom que deu retocando aqui. A gente já vê se vai manchar ou não, né? Que é uma reposição de camada mais intensa. Mas quando ele tá secando, tu sente que ele tá confortável na boca. Não é aquele mate que tu já vai secando e tu vai sentindo a boca ressecar junto, sabe? Não, não manchou. Seca bem rápido. Já tá secando nesse exato momento. E eu achei a cor bem bonita, bem linda. Tipo, é um vermelho meio com fundo coral, assim. Não é um vermelho só com fundo alaranjado, sabe? Ele é um vermelho, na minha concepção, assim, na minha leitura, ele tem laranja também. Mas é um laranja com um pouco de coral. Não sei se é o meu fundo de pele, se é a luz que eu tô. Pode ser, isso interfere muito, né? Mas eu tive essa impressão. Vou aplicar o outro Purple Rain. Mas bem fácil de aplicar, gente. Bem fácil mesmo. Tem mistério. Ah, devia ter aplicado o gloss em cima do vermelho, mas tudo bem. Vamos agora, então, pro rosto, que é o Purple Rain. Vamos ver. Eu fiquei encantada com essa cor. Tá secando ainda. Meu Deus do céu, moço. Não sei se é isso. Mas esse aqui, eu notei um pouco mais de dificuldade pra ele ficar uniforme. Uniforme é a cor, tá? Pode ver aqui, ó. Vou ter que reaplicar um pouquinho. Não é que não vai ficar, mas tu vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Vou reaplicar aqui o riquinho, né? Só pra preencher. O outro eu achei mais fácil e isso é bem comum, tá, gente? Isso eu tenho que falar. Isso acontece também com o meu batom Kate, com o meu batom Lorde, que são os mais escuros. Que são batons que tem muito pigmento. Tem esses pigmentos mais fortes. Então isso é normal, não é exclusivo do batom da Mari, mas tem que falar, tá? E olha como ele seca rápido. Tipo, já tá secando. Mas a cor é linda. Mari é linda, é linda mesmo. O gloss se chama Berry. E ele tem esse fundo rosa. Nossa, tem um cheirinho maravilhoso. Um cheirinho de bala mesmo, de doce, ó. E ele é um gloss mais rosadinho. Eu vou aplicar em cima aqui só pra gente ver como é que vai ficar. Mas acho que como o batom é bem escuro, ele não vai aparecer tanto, né? Não, ele vai dar uma leve clareadinha. Hum! Ó, mas o cheiro dá vontade de comer doce. Meu Deus! Hum! Mas ele aparece. Mesmo por cima do roxão, ó. Ele dá uma nuance mais rosadinha, tá vendo? Hum, achei que ficou lindo. Inclusive, não é aquele gloss peguento que eu não gosto. Ó, é um gloss mais fininho, assim. Não é peguentão. Tanto que, ó, tô falando aqui, tu não tá vendo aquelas peguinha na boca, sabe? Pode até aplicar mais de uma camada, como eu fiz aqui, que ele não vai ficar preguento. Então, gostei bastante disso. Achei que ele tem uma estabilidade boa na boca, não fica escorrendo. Não é muito mole. Tá bem no ponto que eu particularmente gosto bastante. O que não é muito fácil de me agradar com textura de gloss. Ai, gente, eu gostei. Nem vou tirar minha orelhinha pra finalizar o vídeo, porque tá combinando com o meu batom. Tá aí, então. Esses eram os produtos da Mari que eu tinha pra testar aqui com vocês. Acho que não preciso falar muito. De modo geral, eu gostei bastante dos produtos. Não tenho que falar mal, tá? Pra chata de plantão aí que ficam dizendo... Ah, porque... Só porque é Mari e Marisa, porque... Gente, nada a ver, tá? Nada a ver. Realmente não tenho que falar mal do produto. O que tinha de ponto mais negativo, eu acabei de falar, que é o batom, que ele dá uma manchadinha assim. De resto, a máscara eu achei incrível. Os iluminadores estão com uma fórmula... Leopoldo, entrando dentro de uma caixa. Os iluminadores estão com uma fórmula maravilhosa, super fininha, com uma pérola bem fina, que tão refletindo bastante luz, o que eu gosto bastante. Gostei de todas as cores. Achei que tá com uma seleção de cores bem bonita também, pra atender diversos tons de pele, o que eu acho muito bom. Os meus preferidos, como eu falei pra vocês, Estela. E depois, o rosa, mas por ele ser diferente, mas não acho que eu vou usar tanto assim, mas gostei por ser diferentão. E o Luna, seria meu segundo preferido, em termos de ser mais usável assim. Os batons também achei super bonitos, com cores bem legais e diferentes do que a gente tá vendo bastante no mercado agora, né? Que a gente tá vendo muito nude, nude, nude. Ou cor escura, em função do inverno. Então, achei legal, porque também, não é porque tá chegando o inverno que a gente não pode usar cor. O gloss, realmente, eu gostei muito, por causa da textura, como eu acabei de falar pra vocês. Com certeza, eu vou usar bastante. Mas, inclusive, acho que eu deveria lançar mais cores desse gloss, que ele tá com uma fórmula muito legal, amiga. E é isso, gente. Gente, o que vocês acharam? Qual produto que tu mais gostou? Me conta aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui pra mim. Não vai embora sem se inscrever aqui no canal. Afinal, já estamos aí, né? Rumo aos 2 milhões e meio de lindudas e lindudas. Vem fazer parte dessa família aqui também. Joga esse vídeo lá no WhatsApp pra todo mundo conhecer os produtos da Mary Mariah. E eu te vejo aqui toda segunda, quarta, sexta e domingos. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.